E aí gente, lá tô eu pra fazer mais ou mais compras aqui pro quadro Gordo Cozinha que vocês já conhecem Tô aqui no Maçã Verde, que eu adoro vir aqui, se você não conhece, vem aqui, o endereço tá aqui embaixo Vale a pena fazer nossas compras aqui, vem comigo, na câmera Eu vou mostrar pra vocês uma parte que eu gosto muito daqui, principalmente no inverno, né? E a receita de hoje, da vontade de comer no inverno, que é esse brigadeiro de mandioca Mandioca vocês já sabem que você encontra aqui, né? Mas tem um bazar, a parte do bazar aqui, ó, começa por aqui Tem vários tipos de chocolates, enfim, né? A gente encontra 85% do cacau aqui, deixa eu pegar pra vocês 85% do cacau que a gente encontra Vários tipos de snacks, ó, esse aqui é de ervilha, o snack de ervilha Você encontra aqui no Maçã Verde, que é fonte de proteína vegetal, delicioso e saudável Mas o que eu tô procurando é açúcar, isso mesmo Açúcar mascavo tem açúcar demerara, enfim, tem todo tipo de açúcar Vou usar o açúcar mascavo nessa minha receita agora O açúcar mascavo, em primeiro lugar, Jorge, ele vem com todos os nutrientes da cana Ele não passa pelo processo químico, não é eliminado as suas vitaminas e minerais que a cana tem As vitaminas do complexo B, os sais minerais que ela contém, estão todos aqui dentro E o que que acontece? O açúcar mascavo você acaba usando menos na tua receita Então você já diminuiu a quantidade de calorias Continua sendo açúcar? Continua Só com açúcar bem melhor Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Choc, 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 chocolate Isso, gente! Tá frio, esfriou no Brasil, gente! E a gente vai ensinar no outro Cozinha, acabei de sair do Maçã Verde Estou aqui na Escola do Jorge e vou ensinar vocês a fazerem um brigadeiro de mandioca Aí surge aquela dúvida, né? Vou fazer um brigadeiro, vou tirar o leite condensado e fazer de mandioca Mas mandioca não engorda? Bom, com a palavra nutricionista Isabel Caldarte A vantagem da gente estar usando a mandioca nesse brigadeiro é que ela é carboidrato Mas ela nem se compara às calorias do leite condensado, tá? E outra vantagem, não tem o açúcar Então mesmo que você vai adicionar açúcar aí, não vai chegar ao total de calorias E outra das coisas maravilhosas que a mandioca tem é as fibras Estou aqui na Cozinha Linda e Maravilhosa da Escola do Jorge Procure aqui em Cascavel, procurem fazer curso de culinária básica para saber cortar uma cebola Coisa básica! Ou então curso de culinária mais avançado, curso de culinária saudável Curso de culinária até para criança eles têm, liga para eles, o nosso WhatsApp está aqui embaixo Super legal essa iniciativa deles Grupo de amigos eles aceitam também, vai lá com o grupo dos seus amigos eles ensinam a fazer A costela da melhor forma, a massa da melhor forma, o curso de massa também tem Super legal a Escola do Jorge é aqui em Cascavel Vamos começar a parar de falar? A primeira coisa para a gente fazer logicamente a gente vai precisar da mandioca, viu minha câmera voadora? Isso mesmo, da mandioca a gente vai precisar Uma xícara e meia de mandioca Só que o importante da dica dessa mandioca é você cozinhar bem cozinhado Bem, 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 até ela ficar se desfazendo, tá? E aí tem que tirar esses fiapinhos da mandioca, tá vendo? Tem que tirar esses fiapinhos aqui, tem que tirar esses fiapinhos Para no meio do brigadeiro não ter esses fiapinhos no meio, tá? Então a gente vai começar aqui tirando os fiapinhos, né? Aí eu sigo colocar oito colheres de água, tá? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, salvo de palmas para você contar Oito colheres de água, e aí chegou o momento tenso Que aí você vai levar isso aqui para o liquidificador Você vai bater no liquidificador Se você tem processador em casa, é muito melhor, tá? Então faça aí, ou no processador ou no liquidificador Vem comigo para mostrar para vocês a massa que isso aqui vai formar Vocês viram a massa que fica, né? Olha como fica a massa Ó, assim, ó, tá? Olha aqui, ó, a massa que fica sem os fiapinhos é uma loucura Ela é liguenta mesmo Vamos separar aqui do lado E aí a gente vai fazer o seguinte Que a gente vai te calhar de tomar conta Vou colocar aqui duas colheres, fogo baixo, tá gente? Duas colheres de manteiga, tá? Duas colheres de manteiga Pode ser a light se você quiser Duas colheres de manteiga Essa manteiga aqui vai derreter Chegou a hora de você jogar a mandioca Ó, assim, por um canto Calma Uma xícara em meio de uma gel Misericorda, por um tempo, misericorda, senhor Tirei aqui a minha mandioca Agora eu vou misturar Olha como fica bonito E aí, a gente vai colocar nove colheres de açúcar mascavo, tá? Nove colheres de açúcar mascavo Vamos misturar É um açúcar que tem os nutrientes ainda, né? Porque o açúcar tem nutrientes, ele não é vilão O vilão é o excesso dele Olha como tá ficando, ó Fogo baixo, aí você vai colocar O nosso querido leite em pó Leite em pó é uma xícara Desnatado, tá? Se a criança tiver intolerância Você procura o zero lactose que já tem por aí Tá, ó Que bonito que fica E aí, a gente vai colocar o nosso cacau em pó São duas colheres de cacau em pó Ou uma e meia, tá? Aí vai de acordo com o teu gosto Duas colheres de cacau em pó Isso, isso, profissão E mistura Fora do fogo mesmo, tá, gente? Nossa, o aroma disso aqui Não, 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 não Gente, que coisa bonita que ficou o brigadeiro Que orgulho que eu tô de mim Primeira vez que eu faço a receita Ou seja, então é fácil de fazer, né? Eu sei que é muito gostosa Mas eu vou provar de novo Porque eu faço questão de provar Antes de provar, lembrando Vem fazer um curso de culinária Aqui, culinária básica Culinária saudável Culinária infantil Aqui na escola do Jorge E depois, ó Passa lá na maçã verde Pra comprar mandioca Pra fazer o seu brigadeiro Pra comprar cacau em pó Eles têm cacau em pó lá Eles têm chocolate lá Eles não têm só frutas e verduras Tá vendo imagens aí Do bazar que eles têm Super legal E super completo Pra você começar a ter uma vida saudável Então passa lá Numa ação verde Lógico que não é desse tamanho Que você vai comer Aqui eu fiz tipo Um brigadeirão de prato Pra cada um servir ali na mesa E cada um pegar uma colher Mas você pode fazer as bolinhas Normal E pra colocar em cima Eu coloquei aqui O coco ralado sem açúcar Você pode colocar em cima Ou então Usar no lugar do granulado O granulado tem muito açúcar Que não é interessante Então vamos lá Vamos provar Ai que delícia Tô salivando Tô salivando Ó Gente Fique igual Fique igual Juro Pratique Fique igual Faz aí Faz Faz aí Porque tu não diz Se tu der pra uma criança Pra um adulto Que isso aqui foi feito com mandioca Muito 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 bom Vai emagrecer Gente Nossa É muito bom Auều 我們 Toto 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 Tchau.